Vem, baby, joga as cartas, joga as cartas, joga as cartas, tá pronto, já peguei, já peguei. Eu gosto de fazer chuva. Gente, vamos lá, Francisquinha de Taubaté, São Paulo. Beijo, Taubaté. Beijo, Taubaté. Vamos ler a carta aqui de Francisquinha, a carta que escreveu aqui, peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo aqui. Oi, Rose, tudo bem? Tudo e você, graças a Deus, né, em nome de Jesus. Ah, vem. Oi, Rose, meu marido ronca igual um fusca. O que que eu faço? Não, baby. Cala a boca, deixa eu falar pra você, Francisquinha, se seu marido ronca igual um fusca, troca de marido, pega um fusca. Porque com fusca, pelo menos, você vai pra tudo quanto é lugar, né, baby? É, com aquele barulho, taqui, 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 taqui. Joga as cartas, vamos pra próxima. Ai, gente, eu adoro essa parte dos programas de ler as cartas. Vamos lá, é Dona Olga de Sé para o programa Baby Rose, Dona Olga, Rua Celeste. Deixa eu falar, aqui é o nome da rua da mulher. Sergipe Abacatu? Abacatu. Abacatu, tá. Não sei, peraí, chamo lá. Aracazu. Oi, Rose e Baby. Mó mandou oi pra você, viu? Oi, baby. Meu vaso já está entupido há mais de dois meses. Não sei o que que eu faço com tanta bosta dentro de casa. Come! Mãe, baby, sepoca. O que que eu faço para resolver essa situação? Olha, deixa eu falar com você. Caga na casa da vizinha, porque é o único jeito, né? A gente que é pobre já não tem saneamento básico, né? Com certeza, que nós somos responsáveis da casa da Rua. Próxima! Vamos ver as cartas aqui, gente. Ó, essa carta já veio aberta. Tá abrindo as cartas, né, cão? Ai, que nem que ouvir do pico da chaleira. Vamos lá. Roseli da Silva. Ai, que não é você, Roseli! Sorocaba. Roseli que é meu nome. Oi, Rose. Estou casada há mais de 20 anos. E o meu marido não está comparecendo, fazendo as suas obrigações de homem. Nossa, que barra! Será que eu sou feia? Ô, Roseli, não dá pra saber se você é feia, né, fia? Deixa eu falar uma coisa pra você. Olha no espelho e pergunta. Eu sou bonita? Eu sou bonita? Se o espelho não responder nada, quem cala consente, né? É, mas você é bonita. Você vê, baby, faz esse exercício todo dia, né, baby? Com certeza. Quem já me pergunta assim, espelho, eu sou bonita? Aí, Gris, eu acho que ele trinca, espatilha e põe. Tadinha do cê, né, baby? Mas você é minha amiga, eu gosto do cê, viu? É, que eu acho que eu sou feia, mas eu sou querida. Aham. Bom, agora essas foram as cartas, né, gente? Bom, com certeza. Gris, vocês podem mandar carta, tá? Que nosso endereço é Rua Papapotizodimbrito74. Não passa o endereço errado, não, paiassa. Vai passar aí na televisão pras pessoas anotarem.